Diz a lenda que em algum lugar nos confins do Sistema Solar, um grande e misterioso planeta gelado estaria à espreita na escuridão. E sua força gravitacional seria a responsável por perturbar as órbitas de alguns asteroides e planetas anões pela região. E desde o rebaixamento de Plutão, esse mundo poderia ser o novo candidato a Planeta 9. Embora nunca tenhamos observado diretamente o Planeta 9, ou também chamado de Planeta X, os investigadores continuam a encontrar mais fenômenos estranhos que parecem apoiar a sua existência. Já faz um bom tempo que não falávamos no tal Planeta 9. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores da Caltech, chamados de Michael Brown e Constantine Bettingen, encontraram novas pistas do quebra-cabeça. Ao analisar as órbitas de pequenos objetos gelados, e principalmente o Planeta Anão Sedna, percebeu-se que sua órbita ao redor do Sol era instável. Ou seja, o caminho que o Planeta Anão seguia em torno do Sol estava sendo afetado por alguma coisa. E qualquer coisa que seja, teria que ser muito grande para fazer isso. E é aí que, mais uma vez, o Planeta 9 entra na história. Eu me chamo Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo como sempre! E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro de mais conteúdos sobre o Cosmos. Para você entender um pouco mais sobre essa história, vamos voltar um pouco atrás, no século 19. Mais especificamente no ano de 1846, quando o oitavo Planeta do Sistema Solar foi descoberto, Netuno. Após esta descoberta gloriosa, os cientistas começaram a se perguntar se havia outro planeta por perto. O astrônomo chamado Percival Lowey usou alguns cálculos para prever uma possível órbita e localização deste planeta escondido. Mas nada foi encontrado. Foi somente em 1930 que pensamos que finalmente havíamos encontrado o tal Planeta 9. Mas era apenas outro planeta chamado Plutão. Você deve ter ouvido falar sobre isso. Então, quando Plutão foi descoberto, na época ele foi considerado o nono planeta que completava o Sistema Solar. Já em 2003, os astrônomos encontraram o Planeta Anão Cédina, que foi classificado como um objeto transnetuniano, ou na sigla TNOs. Objetos com essa classificação são basicamente corpos rochosos congelados, que estão flutuando no cinturão de Kuiper, e muito além da órbita de Netuno. Daí vem o nome transnetuniano. Mas a evidência mais concreta surgiu em 2016, quando os astrônomos notaram alguns planetas anões distantes e objetos gelados que possuíam órbitas muito alongadas. É como se alguma coisa ao longo dos anos estivesse puxando esses planetas anões em sua direção, fazendo com que o caminho que esses objetos seguiam ao redor do Sol fosse mais longo e demorado. Após uma inspeção mais detalhada, eles estimaram que a poderosa atração gravitacional de um planeta oculto deve ter sido a causa dessas órbitas incomuns. Alguns outros fenômenos estranhos aconteceram desde 2016 até 2023. Mas nada que chamasse tanta atenção novamente ao planeta 9. Chegou o momento em que não passava de uma lenda. Mas agora, em 2024, ele voltou novamente com mais sinais que apoiam a sua existência. A dupla de astrônomos desta vez usaram uma simulação envolvendo alguns outros planetas anões que haviam sido excluídos de uma pesquisa anterior. Isso porque, antes, eles pensavam que as órbitas achatadas de alguns planetas anões era por causa das interações com o planeta Netuno. Mas na nova simulação, eles adicionaram os objetos que haviam sido removidos e adicionaram também as forças gravitacionais de todos os grandes planetas do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além disso, adicionaram também a força gravitacional da nossa galáxia, que é chamada de Maré Galáctica, e até de outras estrelas que visitarão o Sistema Solar no futuro. Tudo isso para que a simulação se aproximasse o máximo possível da realidade. Porém, analisando a simulação sem adicionar o Planeta 9, os dois pesquisadores notaram que nada ali poderia afetar as órbitas dos objetos transnetunianos. Foi somente adicionando o Planeta 9 na simulação que as órbitas dos planetas anões ficavam instáveis, quase parecidas com o que foi observado. Os cientistas estimaram que o estranho objeto teria uma massa de até 10 vezes maior do que a da Terra, o que o tornaria parecido ou até maior do que Urano e Netuno. Você pensaria que seria fácil detectar algo tão grande. Mas esse mundo escondido orbitaria o Sol cerca de 10 a 20 vezes mais longe do que Netuno. E Netuno está em média a 4.5 bilhões de quilômetros do Sol. Então, 10 a 20 vezes essa distância daria em torno de 45 bilhões a 90 bilhões de quilômetros do Sol. Nem mesmo um dos telescópios mais avançados que temos hoje, o James Webb, conseguiria detectar o Planeta 9. Primeiro porque o James Webb observa o universo em infravermelho, ou seja, calor. E segundo, é que o misterioso Planeta 9 não emitiria quase nenhum tipo de calor, já que ele estaria muito, mas muito longe do Sol. Outra característica desse mundo é o seu tempo orbital. Como ele está cerca de 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno, o Planeta 9 pode levar entre 10 a 20 mil anos terrestres para completar uma órbita em torno do Sol. E isso explicaria o porquê não conseguimos observá-lo até agora. Mas muita calma nessa hora, pois as simulações feitas pelos dois pesquisadores não nos mostraram onde o Planeta 9 está. Apenas nos mostra que a existência dele explicaria as órbitas instáveis dos objetos transnetunianos, e principalmente de Sedna. Além disso, eles reconheceram que pode existir outras forças por trás dos movimentos dos TNOs. Mas enfim, eles acreditam que novas evidências devem ser encontradas com a ajuda de telescópios mais avançados de gerações futuras. Mas de um jeito ou de outro, alguma coisa por lá está bagunçando as órbitas de alguns planetas anões. Pode ser alguma coisa relacionada a Netuno mesmo, ou quem sabe, o lendário Planeta 9. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí